Olá, boa tarde, quero a vossa opinião imediatamente, por favor, bem-vindos ao canal Liberdade e Verdade, quero a liberdade e verdade aqui, por favor, quero-vos saber opiniões sobre heterossexuais, homossexuais, bissexuais, como? Não, 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 não. Quero a vossa opinião sobre ti, não é, é o sextijo aqui, sobre ti Ana, sobre ti Paulo, sobre ti Filipa, porquê? E não é o máximo, nós acabamos de ter rótulos, nem que sejam nomes. Certo? Nós também somos Ana, somos XI, 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 somos XI… Olha, para saber a vossa opinião, já imediatamente, sobre a vida, como está a vossa vida, amigos, por favor, se vocês querem falar sobre o que, digam lá, querem que você se apaixona, quer que se prende ao ecrã, quero saber a vossa opinião, já imediatamente, vou deixar que ela mostre a história, para vocês comentem, por favor, sim? Para fazer uma pesquisa, agora vou-vos falar sobre o que eu estive a falar, vocês ainda não deram a vossa opinião, porque o vídeo ainda não foi postado, mas eu tenho a minha opinião para dar, bem, vou continuar ouvindo Harry Potter, pode ser, eu acho que é uma das músicas mais bonitas que existe, a melodia, a da chuva, é que há mais, mais falaram, Eu vou aqui fazer pesquisa no meu indireto, pá, não há ninguém que faz isso, normalmente a gente edita, toda a gente, já faço aqui, mudanças, em 2019, LGBT, vamos ver o que é que há aqui, Ora bem, Dei aqui uma notícia do Jornal Expresso, Improviso, ninguém faz isto, ok? Ninguém faz isto, ninguém, lá se gostar, Restaurantes, hotéis, quando a cultura são parte do que tem LGBT, Tem que incluir, desporto, vidas, isto tudo, penso, que elas estão a falar, Em 2019, há 50 anos, sobre os notírios, do Barstow, Nova York, O que eu estou aqui a falar, foi das grandes transformações que houve, ao longo destes 50 anos, Realmente, Tem sido bastante interessante, bastante impolente, eu própria tenho passado por esta mudança, mas, assim, sinceramente, Continuando a viver em terra, rainhas, a ideia continua igual, Não vamos ser ordinários, não vamos ser, não, vou continuar a ser igual, continuamos a receber críticas, continuamos a, não sei, a ser humildades, Mas, eu quero saber, hoje em dia posso ir à rua? Posso? Por favor? Faz isso iluminado, assim? Superlana, pá, não é? Não é? Faz leite? Por que não? Também não tem aqueles héteros, Ou assim, os mundosinhos, dizer, Parecimos como mudar a mentalidade, tudo que não dá para o meio da nossa, Um pouco que eu te esqueceria disso, Porque nós, não podemos dizer mal dos héteros, Nós temos coisas de depender, senão eles vão fazer o mesmo que nós. Nós temos claro um exemplo. A Ivã de Marcha que eu vi em Lisboa, vocês lembram-se? Há pouco tempo. Eu infelizmente só fui eu uma que vem das noivas. Foi algo incrível, foi algo fenomenal. As pessoas também desejaram um bocado, não é? Mas já foi algo incrível. Era o trânsito. Há uma sensação única, é diferente. A gente sente-se bem lá. Ninguém é julgado, ninguém é... Mas hoje em dia, quanto é que custará? Eu faço-vos essa pergunta, quanto é que custará uma mudança de setas? Aqui diz o correio da manhã que é só 15 mil euros. Eu digo só porque eu já ouvi falar, eu acho muito. 12 a 15 mil euros. Sabias que tens que fores estado em terminal? Então, filho, eu aceito. Estás à espera. Querida lei. O que tal Santa Maria faz uma grande... Pá, isto aqui é desde 2005, mas depois... Isto tudo que fala 15 mil euros, eu realmente achei que era algo... Absoluto, falando em português. Uau! Uau! Que choque! 15 a 25 mil euros! Porém, em tribunal o estado! Parece que é todo doido! Vou mudar de sexo! Mas porquê que eu tenho que mistificar alguém? Tem! Exatamente, Steele! Onde vais? Ai ai! Anda aqui! Até a minha gata... Achei que eu estou certa! Não é Steele? Diz olá! Olá! Ela não gosta muito de aqui disto, disto, disto e instagram, nos disparaços. Ela ficou muito admirada às vezes de olhar para as revocês que eu faço com ela. Não é? Ah! Estou a brincar! Pronto, vai-te embora! Sai daqui! Eles gostam de nós! Por exemplo, nós somos igual a qualquer tipo de pessoa. Certo! Então, olha, deixei a tua opinião, por favor! Deixei a tua opinião! Que nada sai que se muda! Mas por que raio? É que nós temos que justificar! Eu não quero! Eu sinto bem no corpo que estou! Quer dizer, tenho umas manas mais... A mãe dava... Estão a ver... A mãe dava... Também estou conseguindo apertados, não é? Todos estão para lavar e eles terão uns a ver dos outros, ok? Vamos ser cordiais! Vamos ser amigos, pá! Está! Está na altura de mudar! Vamos fazer uma marcha contra isso! 25 mil euros! Como? Para mudar o meu nome? Como? Gostam dizer... Estou em fase de transição? Tenho os copéis do... Dos médicos? Quero realmente fazer isto! Mas daqui a uma semana a terminar outra vez... 15 mil euros por estado no terminal! Estou que estou a põe a minha mãe no terminal, não? Hein? Ai! Tchau! 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 Tchau!